Fala galera do canal, esse é mais um Manual do Guitarrista Rui e eu sou Alan Domingues, o mestre de vocês! E antes de começar, eu já quero falar, esse canal é patrocinado pela Zoom e hoje eu tô gravando com a Zoom, tá certo? Hoje o som que vocês vão ver, tá vendo o meu setup aqui com a Zoom, a Zoom tá sendo meu amplificador aqui, junto com a minha ticília, então eu tô com o meu setup aqui pra fazer um review especial, sabe por quê? Porque nós aqui é do time da Seize! Esse canal é patrocinado pela Seize Guitars, pela Rui e hoje eu vou falar da Seize, a Seize Vintage Budokan, e eu vou tá falando aonde? Aqui na Big Bang Instrumentos Musicais, é isso mesmo, Big Bang de Mudir das Cruzes, a barra loja da Via Láctea, do Planeta Terra, do Universo, do Multiverso, do que cê quiser. E ó, e antes de começar esse vídeo aqui fazendo essa guitarra maravilhosa, eu tenho uma ao contrário, que é branca, né? É a Musashi, né? É uma Musashi branca, mas essa aqui, essa vintage Budokan aqui, é black gold aqui, é um negócio absurdo, é uma guitarra maravilhosa. Mas antes de falar, eu acho que eu quero falar pra você, quer ser membro apoiador do canal? Seja membro apoiador por 1,99, você vai apoiar o canal, eu vou responder você primeiro que todo mundo, certo? Você vai ter preferência quando você perguntar alguma coisa no canal, te dar total assistência, emojis personalizados, entre outras coceitas. Agora, se você quer participar do WhatsApp, do manual do guitarrista ruim, e entrar na comunidade de guitarrista ruim, aqui dos maiores, dos piores guitarristas do planeta, entra lá e você vai falar comigo pessoalmente, eu vou tá lá no WhatsApp, lá, falando com você, seja um membro WhatsApp aí, ó, escolha o membro WhatsApp, seja membro WhatsApp, entendeu? É só você clicar aí, escolhe pra ser membro WhatsApp, você vai ter vários benefícios, entre eles aí, ó, pros membros do WhatsApp, a gente vai fazer uma live conferência só pra eles, uma vez por mês aí, pra gente trocar ideia de um monte de coisa, além de tá no WhatsApp conversando, né gente? Então é o seguinte, bora lá ser membro WhatsApp. E agora você quer dar uma força pro canal, porque você viu um review, comprou um produto, ou tá gostando aqui, quer apoiar o canal, você é um cara que gosta de apoiar as pessoas, entendeu? Comprar balinha no trânsito, dar um help, apoia o canal aqui, dá um help pro canal, esse final de ano eu não tenho o décimo terceiro, você pode me ajudar aqui, ó, faz o Pix, seja apoiador do canal. E se você não pode ser nenhum, se você não pode ser membro, né, apoiado dessa forma, você pode apoiar da seguinte forma, entendeu? Siga o canal, ativa as notificações e fique por dentro das novidades. Bom, galerinha, hoje eu vou falar, agora essa guitarra é maravilhosa, é a 6 e, é a 6 e vintage Budokan, é isso, deixa eu até ver se eu tô falando certo. 6 e vintage Budokan, eu tô falando certo. Cara, achei essa guitarra maravilhosa, o braço dela é mais, é mais gordinho, né, é mais legal, mais vintage guitarra, é, é o gosto de guitarra assim, mas eu vou falar, Ô, Renê, vamos desenvolver uma Stratocaster aí comigo, uma V-neck, a V-neck do mestre dos guitarristas hoje, vamos lá, vamos lá, Sunburst, age de Sunburst, vamos fazer uma guitarra fantástica. Mas vamos falar dessa aqui, né, mano, a 6 e tá, meu, é, que é de estoque bonito, cara, o logo, cara, é um bom gosto aqui, as tarraxas aqui, ó, toda dourada com os detalhes 6, que tarraxas com trabe, ó, essa é a última geração que tem tarraxa, a 6 e tá evoluindo, tá, cada vez que chega uma remessa nova de produtos, eles evoluem, melhoram a tarraxa, inclusive, não só tarraxa, como também ponte, é muito mais legal, a 6 agora tá regulando, tá mandando com duas molinhas já reguladinha, pra você poder usar esse tremulo aqui, dois pivô, fantástico, inclusive, eu quero falar pra vocês aqui, ó, pra quem não sabe, tá, tem um parafusinho aqui, ó, tá, tem um parafusinho aqui que é da mesma medida aqui do parafuso do carrinho, só que é pra você apertar a alavanca pra ela não ficar bamba, tá, pra você usar ela, tá, pra quem não sabe, já fica a dica aí. E bom, galerinha, guitarra fantástica, né, esses detalhes dourados, né, cara, meu, é, 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 é fantástica, fantástica, meu, não tem nem que falar da 6, né, cara, guitarra, meu, a 6 é mais que uma guitarra, é uma experiência, olha isso, ó, eu tava, ó, o 6 aqui, ó, o japa aqui, meu, meu, fantástico, fantástico, guitarra, guitarra fora de série, cara, a 6 é o seguinte, mano, eu sei que tem cara aqui no YouTube que gosta só de prafusinho, olha as coisas mais baratas do planeta, entendeu? Olha, é quase a página de gororoba das guitarras, entendeu, cara? Ela faz uma apologia que a guitarra mais cara não presta, eu acho um absurdo, cara, a 6, ela não é a guitarra mais barata do mercado, mas é uma das melhores guitarras do mercado, meu, traste de inox, cara, a guitarra já vem regulada, cara, a guitarra não precisa fazer nada, a 6 manda a guitarra manteiga, cara, toda a guitarra da 6 que eu pego é um prazer tocar, cara, a 6 tem um carinho, cara, na hora que você compra, além da construção, acabamento, qualidade, sonoridade, meu, a caixa do produto, se você comprar, quando chega a caixa pra você já é absurdo, a caixa é maravilhosa, se abre a caixa, aquele bag bonito, cara, sabe, bag fantástico, vem adesivo, tem um cuidado, a 6 tem um cuidado com a experiência, sabe, você compra uma 6 e você vai comprar a segunda 6, que é show de bola, mano, eu tô falando isso porque eu sou do time 6 também e eu sei, tô ali dentro vendo como a coisa funciona, então eu posso dar esse feedback pra vocês, 6 é fantástico, e antes de mais nada, vamos falar das especificações dessa guitarra? Essa é a guitarra 6 e vintage Budokan HSS Black Gold, certo? O corpo dela é super extrato, em basur de acabamento em glass, o braço é em maple, certo? A escala é maple, em perfil C, certo? O comprimento da escala é 648 milímetros, o raio da escala é 12 polegadas, braços, médio e jumbo, certo? O nut de 42.5 e a pestana é de osso, e vem com marcações DOT, ferragens douradas, ponte flutuante com dois pivôs, taxas da E-Cast com travas, escudo preto, controle preto, chave pretinha também, tá certo? Tem o captador 6 e jutsu ao nico, desde o humbucker aos singles, tem um volume e dois tons, e a chave de cinco posições, a guitarra fantástica! E a guitarra fantástica! O C.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O! Amém. 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 Amém.